Bem-aventurados os pobres de espírito, pois esses herdarão o reino do Senhor. Essa é a passagem. Só que eu fico pensando de Jesus. Como aconteceu isso? Porque Jesus comunicava com muito pobre. Jesus era tipo um cara sozinho falando com um monte de pobre. Muito parecido com isso que está acontecendo agora. Imagina naquela época, Jesus subiu no morro, os discípulos se aproximaram, a multidão chegou perto. Jesus foi com calma até a ponta da pedra e falou, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois esses herdarão o reino do Senhor. Com certeza quando ele falou isso, teve um pobre que falou, Nós? Jesus falou, ô irmão, nós que vamos herdar tudo nós? Jesus falou, como é que é seu nome, meu amigo? Falou, Cleberson. Jesus, vocês são pobres de espírito? Pobres de espírito, de dinheiro, de tudo que você imaginar. Aí Jesus falou, então vocês vão herdar. Mas tudo nós? Um outro falou, nós mesmo? Tudo nós mesmo? Um outro que todo canto até o Ademir. O Ademir falou, o que tem eu? Você é chato pra caralho, Ademir. Se for, eu não sei se eu quero ir também, não. Ele falou, eu vou sim. Jesus falou, até o Ademir. Ele falou, ei, trouxa, eu vou sim. Jesus falou, todos vocês. Mas tudo que tem pobre pra cacete é que tem espaço. Que a tia minha falou, ó, vamos pra praia passar ano novo. Aí eu fui, não tinha lugar pra dormir. Se for assim, o paraíso, eu não sei se eu quero ir, não. Jesus falou, vai ter espaço. É apartamento da MRV que vai ter? Jesus falou, vai caber. Se eu estou falando que vai caber, vai caber. Fala, todo mundo aí. Pena que o Ademir vai, né? Você vai ficar longe. Jesus falou, posso continuar? Todo mundo pode. Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito, pois esses herdarão. Aí um falou, posso vender minha parte no céu, Jesus? Ele falou, como assim? Posso vender minha parte no céu?